Vereadores presentes, estou por aberta a presença de sessão ordinária do dia 9 de maio de 2011. A leitura do trecho bíblico, o vereador João Copiola, Partido Progressista. Boa noite a todos, vamos ver o beijo hoje que hoje nos confere. Dá-me a alegria da Tua salvação e conforte-me por meio do Espírito Principal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Passarei na leitura do trecho bíblico, do trecho bíblico, não, desculpe. Na leitura da ata, número 18, 2011, sessão ordinária do dia 2 de maio de 2011, com a vereadora, dia 9 de maio de 2011, com a vereadora Meliônia. Reunião sessão ordinária, a ata número 18, 2011, aos dois dias do mês de abril do ano de 2011, às 9 horas, com a presença do Sr. Presidente e Vereador André Guilherme Soares, do UBP, invocando a profissão de Deus e consultando o número de rede mental de vereadores, com a presença dos vereadores Alexandre Vescoe, do UBP, Grêmio Soares, do UBP, Júlio Pereira do UBP, Léo Pereira do UBP, Nio João do UBP, Maria Cecília Colário do UBP, Lelioca do UBP e Paulo Pereira do UBP. Deu com a presença da reunião ordinária, no prédio, sede da Câmara Municipal, com o sábado de Júlio Pedro, após o seu presidente, solicitou a vereadora Lelioca do UBP para que procedesse a leitura do trecho bíblico. Na matéria do expediente, o Sr. Presidente, como pós-secretário e vereadora Lelioca do UBP, para que realizasse a leitura do ato número 17, 2011, da sessão ordinária, do dia 25 de abril de 2011. Após, colocou em discussão e posto pela votação, sendo acabado por unanimidade. Após a sua leitura da sua respondência, Oficio 65 de 2011, se ele pedece encaminhamento, negoção e apoio, na alcoolia do operador João Aviar, em apoio aos produtores e leituras. Oficio 127 de 2011, do gabinete do prefeito, em caminhando o projeto. Ele tem o número 27 de 2011, do Distrito de Municipal de Administração. solicitando o crédito da Câmara para a aplicação das provas práticas de digitação do concurso público. Oficio número 1 de 2011, Oficio número 8 de 2011, o vereador Júnior Pereira Doutor, solicitando a autorização para participar na 14ª reunião do Comitê de Regenciamento da Bacia de Geografia do Litoral Médio. Moção número 3 de 2011 da mesa diretora da Câmara Municipal de São José do Norte, congratulando-se com novos membros do Poder Legislativo para passar 27 anos de administração do princípio demonstrado. O Sr. Presidente formou aos novos vereadores que as correspondências estão à disposição da Secretaria de Associação Legislativa. Na oportunidade, solicitou a Secretaria de Região do Grupo P.P. para fazer a leitura das proposições. Processo 5 de 2011, Projeto de Lei de Emenda do Poder Executivo, em pauta para as comissões. Processo 3 de 2011, Indicação da Autoria do Vereador André Soares do P.P., em pauta para as comissões. Processo 14, Indicação da Autoria da Vereadora André Soares do P.P., em pauta para as comissões. Processo 15 de 2011, Indicação da Autoria da Vereadora André Soares do P.P., em pauta para as comissões. Processo 9 de 2011, Pedido de Informação da Autoria dos Vereadores Júnior Pereira Doutor e Grace Lopes do PMTB. Em pauta, após a ordem do dia. Processo nº 10, 2011, pedido de informação da autoria do vereador Júnior Ferreira V, em pauta, após a ordem do dia. Processo nº 26, 2011, requerimento de autoria da mesa diretora, em pauta, após a ordem do dia. Processo nº 27, 2011, requerimento de autoria de todos os vereadores, em pauta, após a ordem do dia. Processo nº 28, 2011, requerimento de autoria de todos os vereadores, em pauta, após a ordem do dia. Processo nº 30 de 2011, requerimento ao direito de todos os vereadores, em pauta o pós-aula do dia, processo nº 30 de 2011. Requerimento ao direito de todos os vereadores, em pauta o pós-aula do dia. Aposto que o seu espaço é destinado aos líderes, usar a palavra a vereadora Grace Lopes do MDB e o vereador Júnior Pereira do DEM, cujos pronunciamentos são considerados no anexo 1. Aposto que o seu espaço é destinado ao grande expediente, usar a palavra o vereador Paulo Pereira do PDP, o vereador Alexandre Vesqueda do DEM, a vereadora Grace Lopes do MDB, cujos pronunciamentos são considerados no anexo 2. Aposto que o seu presidente passou o espaço é destinado a instrução da pauta, usar a palavra a vereadora Maria Cecília do MDB, o vereador Júnior Pereira do DEM, o vereador Júnior Pereira do DEM, sobre presidência do vereador Léo Pereira do PSDB, cujos pronunciamentos são considerados no anexo 3. Aposto que o seu presidente passou o espaço é destinado ao ordem do dia. No acesso no texto 24 de 2011, o projeto de lei em dia 3 de 2011, o primeiro candidato executivo, aprovado por unanimidade. No processo 09 de 2011, o pedido de informação da autoria do vereador Júnior Pereira do DEM, requeridos no órgão do PDP, aprovado por unanimidade. No processo 09 de 2011, o pedido de informação da autoria do vereador Júnior Pereira do DEM, aprovado por unanimidade. No processo 09 de 2011, requerimento da autoria da mesa diretora, aprovado por maioria e de todos os vereadores, aprovado por unanimidade. O processo 28-2011, requerimento de autoridade de todos os vereadores, aprovado por unanimidade. O processo 28-2011, requerimento de autoridade de todos os vereadores, aprovado por unanimidade. O processo nº 30-2011, requerimento de autoridade de todos os vereadores, aprovado por unanimidade. Usou a palavra o vereador Júlio Pereira do DEM, cujo pronunciamento em ponto de gravado o anexo 4. Há logo após ações para assinadas e explicações pessoais. Usar a palavra o vereador Maria Cecília do PMDB, o vereador Paulo Pereira do PDT, o vereador Júnior Pereira do DEM, o vereador Léo Pereira do PSB, o vereador Nilo João do PSB e o vereador André Soares do PSB, sob a presidência do vereador Léo Pereira do PSDB. Conhecimentos em ponto de gravado o anexo 5. Nada mais a tratar, encerrado a presente sessão, às 21h05, roubando os vereadores para a próxima sessão ordinaria, no dia 20 de maio de 2000, de 11h às 19h, na sede da Câmara Municipal do Presidente do PSB. A ata está em discussão. Não havendo quem escuta, coloque o evento em votação. O vereador permanece sentado à prova. Coloca de pé rejeita. Aprovado por maioria absoluta. E ressalvando os vereadores e as vereadoras o direito de retificá-la por escrito dentro do prazo regimental. Passa a ver a leitura das correspondências com a vereadora Nilo. Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. Em 5ª edição, o Seminário do Almoço de Mostargas, das duas importantes novidades, este ano é organizado e realizado pela Associação dos Almoceiros de Mostargas e Tavares, por esse motivo que o município de Tavares está incluindo no título do convite. Acontecerá dia 27 de 5, 2011, no Auditório Municipal do Dr. Matias da Zambia de Janeiro, em Mostargas. O almoço será no salão campial em frente à Praça Municipal de Mostargas. Confício 19, 2011. E uma senhora presente da Câmara Municipal do ECA2. Senhor Presidente, a Comissão de Assuntos Municipais tem em pauta a sua atuação na defesa e no fortalecimento dos municípios do Almoço, buscando o desenvolvimento do Estado comum e todo. Na reunião da Comissão do dia de hoje foi deliberado que haverá, por parte da Comissão de Assuntos Municipais, o empaneamento de emoção de apoio, subscrita pelos integrantes da Comissão e também pelos deputados estaduais da URSS, no sentido que haja uma ação urgente no governo federal para o imediato parlamento dos restos a pagar, relativa aos convênios assinados entre 2007 e 2009, aos municípios da URSS. E tendo em vista a importância do tema, sugerimos que haja uma manifestação semelhante desse Poder Legislativo junto à bancada federal caúcha. Com certeza da importância da mobilização de todos para o respeito devido ao município e respectivo, nos corte e aumenta precisamente o deputado Caciar Carmes. Ofício número 8. Como o Sr. Presidente da Comissão Municipal de Vereadores, Sr. Presidente, convidamos nosso silêncio e demais brigantes desse Poder Legislativo para participar da audiência pública da Comissão Especial de Habitação Popular, e regularização fundiária com o objetivo de tratar da regularização fundiária para fins de guardia e de interesse social em áreas da União, situada no Estado do Rio Grande do Sul. A ser realizado no dia 6 de maio de 2011, sexta-feira, às 14h, na sala João Neves da Comunicora Penarim, terceiro andar da Semanaia Legislativa, em Porto Alegre. Requerida pelo deputado Raul Carrião, a realização da audiência pública foi aprovada na reunião da Comissão no dia 6 de março de 2011. Ressaltamos a importância de sua participação, onde ele é estudante, a filha que possa, avançar a discussão sobre o tema proposto. Registramos que o objetivo dessa audiência é possibilitar a ampliação da temática pelo conjunto da sociedade da URSS, considerando a existência de inúmeras áreas da União no Estado, ocupada por famílias de baixa renda e passeio de regularização fundiária, entre as quais da estímula refaça do INSS, da SPU e áreas de marinha. Atenciosamente, deputado Raul Carrião, presidente da Comissão Especial da Deputação Popular e Revalução Fundiária. Obrigado, senhora. com a Presidente Dilma, saliendo ainda que o setor é uma das minhas principais bandeiras. Na expectativa, agradeço atendidamente, apresentando meus votos de estima e consideração, especialmente, Federico Antunes, deputado de São Paulo, PP. Mostardas, adequado, 3 de maio de 2011. A senhora apresenta a Câmara de Vereadores de Mostarda. André Teremo Soares, solicitamos, através desse espaço da plenária, para a reunião do subcomitê da Cebola. Dia 31, às 21h, 9h. Desde lá, contamos com sua colaboração. A senhora também Marcos Leandro Ovário. Excelente, Sr. André Deremo Soares, presidente da Câmara de Vereadores de Mostarda, em Bras do Sul. Assunto, encaminha pro chefe de lei. Sr. Presidente, encaminha a vossa excelência o seguinte pro chefe de lei para a prestação e implantação dessa Casa Legislativa. Projeto de lei nº 670, em 2011, a polígula de executiva celebrar contato com o tempo determinado. Projeto nº 680, 2011, altera o artigo da lei municipal nº 27,68, de 18 de janeiro, de 2011. Projeto de lei nº 69, 2011, que inclui na lei municipal nº 25,80, de 18 de oito, de 2009, que dispõe sobre o plano plurianual do município demonstrado para o período de 2010 a 2013, na lei municipal nº 243, de 19 de 10 a 2010, o que dispõe sobre a diretriz e orçamentais para o exercício de 2011. Projeto de lei nº 7, 2011, autoriza o poder executivo celebrar o contrato por tempo determinado, sendo que a via cumprimenta precisamente o maior marcado de turismo que tem o disposto. Câmara Municipal de Vereadores Tavares, do Rio Grande do Sul. E o senhor André Lemos Soares, Presidenta Municipal de Vereadores, gostaram. Senhora Presidente, ao cumprimentar o acordo de aumente, bem através deste, convidado a vossa excelência e aos demais vereadores desta Casa Legislativa para participar das sessões no dia 12 de 5, todos os montes, às 20 horas, em homenagem aos 29 anos de emancipação política de Tavares, bem como toda a coordenação festiva do nosso município, como segue em anexo, sendo que tínhamos para o momento de subservo, bem-texadumente, Maurício Sivalda Silva Silva, Presidente. Ofício 21, 2011. Para a Câmara Municipal de Vereadores, assumo o convite para a abertura oficial. Pelo presente, estamos convidando o Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Senhora André Soares e demais vereadores para participar da abertura oficial do evento sétimo rodeio estadual de Mastardos, programada para o dia 7 de maio, às 11 horas, no palco principal, bem como para prestigiar o evento, durante os dias 5, 6, 7 e 8 de maio, 2011. Em sua sede chanteira, evento este inclui no calendário de eventos do município, promovido pela CTG Tropeza do Litoral, com apoio do decreto do Municipal de Mastardos e Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Contamos com sua presença, Leonel Luiz Ferreira Pacheco, secretário municipal de turismo. Conselho Municipal de São Lúcio, mostrado 6 de maio, 2011. Senhor Presidente, ao cordialmente cumprimentá-lo, vimos pelo presente solicitar as referências do primário da Câmara, para o dia 10 de maio, 5 de maio, terça-feira, no horário das 8h30, às 11h30, para a realização da reunião deste conselho com uma audiência pública de apresentação dos dados do monitoramento da gestão municipal de saúde. De 2011, primeiro quênis de 2011, referente às planilhas eletrônicas da parte financeira dos meses de janeiro a março. Na oportunidade, convidamos especialmente com os vereadores da Comissão de Saúde para a audiência pública de apresentação dos dados do desempenho do referido relatório financeiro no horário da cena, contando com o fortalecimento agradecido. Escorrivelmente, o que eu disse, Inês Ferreira, primeira secretária. Oficio nº 17, de 2011, o senhor André Belenso Soares, Presidente do Municipal Moçadinho do Sul, o assunto convite para a entrega de obra. Sendo presente, ao cordialmente, com o convidado com a excelência, aproveito para convidar o senhor e os demais colegas e dias dessa casa migrativa a ser fazer presente no dia 17 dos cílios de 14 horas da Força Nacional Municipal dentro de Gonçalves, na localidade da Muiticão, para a entrega da obra de ampliação e reforma dessa escola. Só presença do senhor o prefeito municipal Marcos, na Câmara do Iturino, a comunidade escola pertenente à mesa, sendo que tinha reempera com o protesto de estima e a preso, contando desde Marcos, são presenças especiais da mente uma ex-artista Perona de Sousa. Os correspondentes vão ao arquivo que estão à exposição dos criadores. Passaremos ao espaço das proposições do legislativo do executivo para a leitura da gravadora nele. Obrigado. 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 A solicitação tem como fundamento a inexistência de profissional habitado no quadro efetivo do magistério municipal com cargo horário disponível para suprir essas necessidades. A administração municipal nomeará profissional habitado através do processo eletivo até que o concurso público seja homologado no caso da marca ser aberta definitivamente. Ressaltando que a Secretaria Municipal da Educação ficará responsável pela elaboração do cronograma conforme necessidade das escolas. Com a certeza da compreensão dessa Câmara de Vereador solicitamos que a aprovação é muito urgente tendo em vista evitado o pensionismo do andamento do objetivo do ensaio de 5 de maio de 11 mas não é do primeiro que é 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 o projeto de lei 68-2011 altera artigo da lei municipal 2768-18 de janeiro de 2011 processo 77-2011 mensagem André Leão Soares Presidenta Municipal de Gostar do assunto projeto de lei 68-2011 senhor presidente o presidente do projeto de lei justifica pela necessidade de se corrigir a pública orçamentária de pagamento do clube de São Simão na praia de São Simão onde funciona a escola municipal de ensino fundamental Emílio Ferreira de Leandro anexo na lei municipal nº 27-28 de 18 de janeiro de 2011 aprovada por unanimidade para essa casa legislativa conta em seu artigo 4 da previsão orçamentária com pessoa física irmãs verificou-se que o clube da praia de São Simão é pessoa jurídica portanto sendo necessária tal conversão para o pagamento do mesmo diante do escoço devemos aprender o projeto de lei para a exceção a maior escoço e a aprovação Mozart 5 de 19 de 11 Marcos e Marcos e Marcos e Marcos e Marcos e Marcos e Marcos Projeto de Lei 69-2011 Processo 78-2011 Inclui na Lei Municipal nº 25.80 de 18 de 8 de 2009 que dispõe sobre o plano de doutor e a fúria anual do município para o período 2010-2013 na Lei Municipal nº 274-3 e 19 de 10 de 2010 que dispõe sobre a exceção de medidas de forças rentais para o exercício de 2011 Mensagem Esse dia senhor Marcos e Marcos Presidente do município de mostrar assunto do projeto de lei 69-2011 Senhor Presidente o perito do projeto de lei tem 4 mil de direito na Lei Municipal nº 25.80 de 18 de agosto de 2009 plano plurianual TPA 2010-2013 e na Lei Municipal nº 274-3 de 19 de 18 de 10 lei de direitos orçamentais SLDO-2011 quadros de netas e objetivos referentes à alteração do plano de casqueira dos servidores atando no espalto de nos cargos que instituiu o quadro de cargos apresentamos o presente do projeto de lei a presença de diretora na Casa Legislativa apresentando através de MD ofício no início de 14 de 2011 diante do esforço dependendo do projeto de lei para a prestação análise e posterior votação nos passados de maio de 2011 marco no dia de setembro de 2011 projeto de lei de setembro de 2011 o Poder Executivo a celebrar contado por tempo determinado processo 79-2011 mensagem André Velema Soares do Diretor Municipal de Mostares assunto do projeto de lei setembro de 2011 Senhora Presidente a presença de um professor é fundamental para que se possa desenvolver um ano letivo sem prejuízo dos alunos o município de Mostares por botar 200 quilômetros de Porto Aé que encontra dificuldades em obter em seu quarto funcional do Magistério professoras com habilitação em determinadas as áreas o número de professores interessados nas vagas oferecidas quanto nos cursos que foram realizados como nos processos eletivos foi ineficiente para suprir as vagas resistentes por tratar-se de uma situação essencial o tal fato é caracterizado como emergência tendo que ser suprido pelo administrador público através da computação direta mediante autorização legislativa não deixando o aluno em prejuízo uma vez comprovada a ausência do professor em sala de aula segue anexo documentação comprovada realização do quadro processo seletivo onde apenas uma vaga foi suprida novo curso foi ofertado uma vaga e provavelmente será preenchida pela mesma pessoa que passou no processo seletivo ressaltamos que um novo processo seletivo será realizado inclusive será disponibilizada a vaga para licenciatura em espanhol por tudo podemos concluir com o município necessário de 40 horas só temos disponível 20 horas com certeza a contenção dessa cana de vereadores solicita aprovação em de urgência a fim de procedermos com aprovação posterior com a intenção de minimizar o possível do seu postado sim mais o nosso mais o que? projeto de lei número 5 de 2011 assunto estabelece o plano de cadeira dos servidores da Câmara Municipal de Moçada institui o respectivo quadro de cartas e das outras providências processo número 80 de 2011 justificativa a mesa diretora buscando analisar a legislação vigente apresenta projeto de lei número 5 de 2011 que está na nova proposta para o plano de cadeira dos servidores da Câmara Municipal em seu projeto apresenta a mudança de uma quase de cartas onde foram excluídos os cartas que nem muito alguns existem mas que nunca foram ocupados repassuímos alguns de cartas de movimento efetivo com a explosão dos cartas técnicas em contabilidade pesudeiro motorista ex-elador para os cargos em comissão escolhimos o cargo de assessor de imprensa e estamos sendo o cargo de assessor da presidência com isso reduziremos o número de assessores de vereadores de 9 para 8 a pressão do cargo de assessor da presidência pretende-se ao fato do que o vereador que está presidindo o legislativo principal tem atribuições diferenciadas e devido a isso sua assessoria acaba dependendo funções e atividades também diferenciadas conforme descrito no anexo em que consta as atribuições para o cargo que ora pretendemos criar para fazer no estado de dança nos baseamos em orientações jurídicas e também no impacto financeiro que é parte do projeto do DDI 69-2011 e do Instituto Municipal que se faz alterações necessárias do PPA e da NDO para que possamos implementar as mudanças pretendidas no presente projeto do DDI que apresentamos as novas medidas a mesa confia em que o loto plenário acaba a iniciativa aprovando preadora Adriana Soares presidente da Tâmara Municipal quero aproveitar já lidas as proposições para agradecer a presença de todos e a permissão de todos agradecer especialmente a presença da presidente do lado de todos e as suas colaboradoras a presidência da Associação dos Arrozeiros da pessoa do maior gosto e o Gustavo que representa o vice-presidente do Sindicato dos Produtores Brasileiros que representa hoje aqui o presidente Marco Solon antes do espaço destinado aos líderes dos partidos nós oferecemos nós oferecemos a tribuna ao presidente da Associação dos Arrozeiros Mário Augusto para que possa convidar e convidar os vereadores a estar presentes ali da sequência do trabalho na defesa da classe Arrozeiro dos Tardos do Rio Grande do Sul a tribuna está à disposição Boa noite a todos aqui presentes senhores vereadores ao público presente e de mais entidades eu faço uso dessa palavra para pedir o poder executivo em vez do ativo de mostarda com ônibus com apoio financeiro ao ônibus que levará os produtores rurais aos produtores floresítimas ao Goiânia fazer um manifesto um grande manifesto onde se busca se unir seis mil produtores num porto seco para manifestar melhores condições de mercado e consequentemente um preço melhor ao produto nosso também queria aproveitar a tribuna aqui para convidar todos os senhores para o quinto seminário que vai ser realizado dia 27 do 5 aqui na cidade de Montartes eu acho eu acho que seria isso aí que eu teria para usar a palavra seria bem breve e ressaltar mesmo a importância do do apoio financeiro aí ao ônibus eu não sei se o o vice-presidente o vice-presidente que queria agradecer mais alguma coisa ou se eu fui breve demais tudo ok obrigado nós agradecemos nós agradecemos a presença de vocês e o rei que a câmara é parceira e como está sendo desde o início dessa luta e a gente vai o senhor Telso esteve nos visitando hoje a tarde a gente vai levar o prefeito que está em Brasília mas a gente nós vamos alguns vereadores vão ao Brasília amanhã nós vamos levar esse pleito ao prefeito a gente está já com o orçamento mas a gente precisa verificar melhor a situação dessa questão do apoio financeiro mas tem certeza que se for possível com certeza o município vai alcançar uma ajuda pode-se dizer assim eu imagino então com certeza a gente vai estar fazendo parte deste movimento também hoje a gente já reuniu os vereadores pela manhã e conversamos a respeito disso a câmara é parceira e vai continuar a senhora parceira obrigado por presença aí hoje então nós vamos passar aos passos destinados aos líderes são 5 minutos por cada vereador pela ordem de rotície primeiro o vereador Paulo Pereira do PDT agradece o vereador Alexandre do Partido Progressista com a palavra o vereador líder do Partido Progressista senhor presidente colegas vereadoras vereadoras eu quero saudar a presença do presidente do PSDB nosso amigo Sérgio representando o sindicato rural de Mostadas Gustavo Braga presidente e concorrente presidente da Associação dos Arrozeiros Mário Augusto Correia e o nosso amigo Telso presidente do lado do Rio Grande do Sul Lúcio e membros da diretoria representantes dos servidores públicos municipais e também representantes da nossa comunidade eu venho nesse momento trazer a nossa comunidade um relatório das obras de 2010 já quase todas concluídas e as que estão em andamento em 2011 com recursos próprios do município a reforma e ampliação da escola Beno Gonçalves no valor de R$ 30.654 concluída em construção e ampliação da escola Nossa Senhora Aparecida no valor de R$ 428.000 concluída a pintura interna da escola Dinardi Silveira Martins no valor de R$ 56.000 concluída a ampliação e reforma da escola Marcelo Gama no valor de R$ 91.695 concluído o cercamento da escola Marcelo Gama anexo no valor de R$ 5.000 concluída a ampliação da escola Emílio Ferreira de Lemos no valor de R$ 8.500 concluída a aquisição de bracinho infantil no valor de R$ 15.000 concluída a aquisição de dois ônibus seminovos no valor de R$ 170.000 concluída a aquisição de um carro zero quilômetro Siena no valor de R$ 31.000 em construção construção de escola na casca no valor de R$ 756.000 R$ 9.990 contra a partida do município R$ 7.646 em construção a escola de educação infantil de R$ 1.198.744 contra a partida de R$ 52.000 essa educação infantil é da Vila Norte o investimento em obras e infraestrutura no valor de R$ 895.604 e R$ 99.000 agora no quadro pessoal investimento em psicólogo e psicopedagogo que atende a rede municipal de ensino segunda, terças e quartas-feiras atende a comunidade escolar alunos pais e professores as obras em andamento neste ano vigente em construção reforma e ampliação de banheiros da escola doutor Dinardi Silveira Martins R$ 165.067 em construção e estacionamento da escola Nossa Senhora Aparecida na solidão R$ 71.944 concluída a casa pré-moldada para a pré-escola bairro Sul Baixada no valor de R$ 24.531 concluída a calçada da Secretaria Municipal de Educação em Moro prédio da Secretaria no valor de R$ 19.811 concluída a pintura da escola Dona Iolanda Teste bairro Sul Baixada no valor de R$ 21.600 em construção reforma piso e pintura interna e externa da escola Emílio Ferreira de Lemos no Valim R$ 30.895 concluída a pintura externa da escola de educação infantil sítio do Picapau Amarelo no centro para R$ 1.940 em fase de licitação recuperação da quadra poliesportiva reforma de sala de aula e construção de um quiosque na escola Marcílio Dias no valor de R$ 71.500 em construção pintura interna e externa da escola Marcelo Gama Nexo no valor de R$ 23.000 em fase de licitação reforma geral do auditório Matias Velho valor R$ 96.000 total até o momento empenhado R$ 599.289 R$ 96.000 também destacar que os eletricistas da prefeitura fizeram a instalação de uma luminária na frente do poste da escola Emílio Ferreira de Elemos do Palinho essas são as obras da Secretaria de Educação no ano de 2010 e que ainda estão no ano de 2011 em andamento conforme os senhores e senhoras puderam escutar através desse relatório de extrema importância porque somamos aí R$ 895.000 no ano de 2010 e já estamos nesse primeiro semestre que ainda temos mais dois meses num total de R$ 529.289 apoiados eu agradeço a atenção de todos nesse momento meu muito obrigado obrigado vereador Alexandre pela ordem minha vereadora Grace Lopes do PDB a palavra a vereadora cinco minutos boa noite a todos colegas vereadores plateia que nos assiste o meu comentário nesse espaço é sobre então as últimas eventos que vieram nos acompanhando que são muito sobre o abuso eu não sei se o senhor está aqui por esse motivo também e as mobilizações não param eu acho que deve acontecer alguma coisa porque está se mostrando que a situação realmente é muito crítica não pude participar na reunião de manhã em Capuari na sexta-feira mas o nosso presidente nos passou todos os relatos que lá aconteceram em São Paulo da manifestação irugaiana a tarde durante o seminário da DO e lá foi chamado bastante atenção dos poderes para aquele seminário e que eu vim comentando ainda depois meu esposo é tão importante a denominação que foi dada ao arroz do litoral gaúcho mas a concetização não só dos produtores quanto dos nossos governantes e nós aqui que vai ser que eu acho que vai ser a parte mais difícil até cair a ficha o quanto isso vai trazer não só para os produtores de arroz um benefício grande mas muito mais para o município para os municípios que abrangiram toda a D.O. lá aquele dia o presidente fez uma explanação que era que o seminário foi mais dirigido para os políticos então para mostrar a tal importância que estavam presentes representantes de quase todos os municípios lá estava presente também representante representando o nosso deputado Alceu Moreira e já quero deixar a associação dito aqui que eu já mandei o convite para ele comparecer no nosso seminário porque também vai falar da D.O. no nosso seminário e de outros assuntos tão importantes e que ele sempre comparece que pode quando pode aquele dia ele não estava mas estava chegando no final da tarde ao Zóio me prometeu que vai fazer o possível para estar aqui no seminário e que eu deixei bem explicado para ele o quanto também é importante passar essa importância que foi a denominação de origem que a primeira do Brasil e que alguns produtores da nossa região principalmente da nossa região tiveram essa visão de que isso ia ser um grande alavanco para toda a região e não só para os produtores só que eu acho que eu ainda comentei isso de repente não vai ser para nós vermos o real retorno disso e de repente nós não vamos conseguir enxergar tudo que ele de benefício vai nos trazer lá foi falado sobre o Vale dos Vinhedos outros lugares que a gente já consegue perceber e que o Vale dos Vinhedos nem tanto as pessoas que vivem lá e produzem seu vinho nem eles são tão bem beneficiados como o turismo e que daí o benefício é mais direto ao município a localidade na qual está recebendo todos em distância pessoas querendo saber aquele cultivo querendo conhecer aquela maneira que é cultivada aquele produto então a consciência e vai ser um trabalho largo como fala sempre o presidente da Pro Arroz é conscientizar agora os governantes para que vejam o real futuro disso dessa negócio e não é fácil é um trabalho muito largo com certeza mudar toda uma cultura de uma região então o seminário foi muito interessante trouxe muita matéria nova principalmente para quem nós já tínhamos participado do outro que tinha lá em Aquari o vereador Alexandre também foi do outro esse não pode participar mas teve o outro então teve algumas coisas que a gente já tinha visto no outro mas teve coisas novas e que já foram já tiveram novos novos passos ali nessa 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 denominação de origem que é realmente um passo muito grande da nossa área agrícola e dos nossos municípios que foram beneficiados eu volto no próximo instante Obrigada Obrigado Obrigado vereador verece pela ordem vereador júlio líder do democracia agradece vereador 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 do PSDB agradece vamos passar então o espaço destinado agora em expediente são 10 minutos para cada vereador pela ordem do vereador júlio líder do democracia a palavra agradece agradece vereador do PSDB que serve para o vereador Paulo que é o partido PDT Senhor presidente senhores vereadores público que nos honra com as suas presenças eu não vou nominá-los novamente e já visto que meus colegas já fizeram meus amigos quando eu vejo a situação dos arrozeiros eu vejo a situação do nosso povo nós estamos sofridos a situação é delicada e temos que fazer de tudo para ajudar se não circular dinheiro no município nós estamos pobres a gente vê no próprio comércio a cada dia a coisa está de mal a pior mas meus amigos nós precisamos estar mobilizados eu hoje vi uma matéria e o nosso jurídico não sei se está na casa e a área da justiça eu gosto eu gosto não porque a gente tem que estar atualizado e hoje eu fiquei pago o ministério da justiça afrouxou o sistema penal dizendo isso que o seguinte pena tem a pena mínima a pena média e a pena máxima a pena média já era punida com a uma pena alternativa que o juiz mandava fazer alguma coisa para não mandar para o presídio hoje hoje meus amigos eles não querem investir em presídio o ministério da justiça a pena média que é uma pena até 4 anos o delegado pode arbitrar a viagem e o judiciário nem o ministério público pode recorrer essa pena média até formação de quadrilha se for armada ela dobra a pena então obviamente essa aí dobra de tempo mas o restante arma de fogo tentativa tudo na tentativa não tem mais flagrante e eu me preocupei com os caminhoneiros esse pessoal que tem caminhões que andam na estrada que ia ser no ano passado foi feito um flagrante do cara que roubar os caminhões que tem uma grande aqui em Canoas e a gente sabe o que acontece em cada dia hoje se pegar o cara em flagrante a partir do dia 3 de outubro não pode ser preso liberem-se o PASC que é o presídio de segurança máxima tem um detector de metal perguntado por quanto estava um detector de metal 12 mil reais não é nada o Paulão e o não me lembrou de agora formando um tráfico de dentro dos presídios e o restante dos nossos 96 caras prisionais está à deriva tinha um guarda na PASC lá tem 220 vai todo mundo disse que os presídios estão cheios tem 280 vagas tem só 220 presos meus amigos nós estamos mal representados nós temos que nos conversar com as pessoas vamos votar com aquelas pessoas dedicadas para essa causa temos que estar preparados meu presidente para ir para lá e realmente representá-los de forma competente nós temos que a luta não dá para esmorecer mas realmente milagres não estão fazendo e os nossos representantes não estão nem preocupados eu estou indo a Brasília também os deputados que tem o Vieira da Cunha que realmente deu uma emenda e o Enio que prometeu um a outro nós vamos cobrá-los o Vieira mandou a emenda o senhor presidente que tem conhecimento mas o outro até agora não apareceu o senhor prometeu o senhor é homem eu disse não vai chamar de mentiroso vamos cobrar é mentiroso porque nós estamos pedindo voto para eles então é só no meu espaço eu gostaria de dizer para vocês que o senhor for que algo disposto a ajudá-lo que for possível sabemos da legislação claro que a cobrança de vossa senhoria eu sei mas com certeza vamos conversar nós estamos aqui para fazer política eu digo eu não sou político eu estou político e a nossa obrigação é por todos os senhores quem me conhece sabe não tem partido político hoje não é partido do Estado vocês terão um parceiro vamos cobrar inclusive do prefeito que estiver para que realmente se dedique e que nos dê alguma força eu sei que o custo é grande a gente sofrendo e a cada dia lá no desespero a gente não sabe nem o que vai acontecer agora tem que ter coragem tem que ser homizinho e o cavalo quando passa a gente tem que montar era só isso a minha mensagem de dizer que a gente está à disposição com certeza o senhor presidente está imbuído disse que está com voluntário vocês podem montar com a nossa voluntária agora não vamos prometer que dá porque não adianta estar aqui mentindo ou dizendo que vou enrolar e vou fazer lá eu me proponho que a gente vá conversar e que haja uma solução que tenha sim uma solução vamos conversar com o presidente vamos conversar inclusive com o senhor prefeito para ver o que dá para fazer para que nós tenhamos uma solução definitiva que dê tudo certo muito obrigado um abraço muito obrigado Paulo obrigado a vereadora Maria Cecília seria pela hora a vereadora está ausente hoje eu vou pedir o meu ex-presidente que assuma a presidência para que eu possa ser privado presidente da beleza vereadoras vereadores com a velha que nos acompanham hoje o assunto não pode ser diferente nós tivemos essa semana quinta-feira de aquaria acompanhando os produtores rurais e a gente já sabe da angústia e do problema pode vivenciar isso mais de perto quando está mais próximo a eles e convive mais diariamente com eles e na verdade eu convivo com essa angústia em casa também mas a gente precisa saber das informações que a gente está mais organizado e o caso do que estava presente puderam isso a capa para eles mas essa é uma questão e a gente pode falar isso com toda a tranquilidade o governador Paulo disse isso bem aqui é uma questão muito intrigada porque primeiro que é quem poderia resolver a situação não tem o menor interesse de uma situação que é o governo federal o governo federal o interesse dele é colocar o alimento o mais barato possível na disposição da população essa é isso está evidenciado nos últimos oito anos e teremos mais barco na frente colocar comida barata só que também o objetivo também do produtor também é esse o produtor não adianta produzir ter o seu produto à disposição à venda por um preço limitante que ninguém possa comprar só que o produtor quer colocar também um preço a contempo para a população que o povo puder comprar mas ele quer sobreviver também precisa sobreviver o negócio que ele precisa sobreviver esse meu na minha análise simples é o principal ponto de divergência não é de convergência de divergência entre as duas questões se o governo quer preço parado para subsidiar os bolsas da vida que vai voltar de novo ele tem que subsidiar quem produz quem não produz e quer o alimento barato cada vez mais perde o interesse de produzir alguma coisa porque ganha tudo então quem produz para ele ganhar tudo tem que ser subsidiado também acho que o operador júri que me disse que no rubá o litro do óleo é R$1,43 o governo reembolsa o produtor apresenta a nota o governo reembolsa no real reembolsa 40 centavos o salão no real e 30 centavos o fio do clorotismo ok então se quer o elemento barato para poder continuar subsidiando o bolsa miséria então cria o bolsa miséria para o outro 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 é a questão principal que eu vejo desde que a gente começou a acompanhar essa questão agora vai ter que ser na pressão não tem outra maneira no momento não tem outra maneira e e as coisas funcionam e a gente funciona assim foi na pressão que a associação dos arrozeiros se reestrutou no start foi na pressão e foi na na vontade de algumas pessoas que hoje a gente tem o que é nação de origem de que algumas pessoas se reuniram e acharam que era importante fazer e é assim tudo tudo é assim e essa é a questão hoje da produção e principalmente da comercialização porque hoje o problema é o bem todo mundo consegue produzir bem o problema é o bem que eu digo é em quantidade não é em facilidade todo mundo hoje consegue alcançar uma produtividade muito acima da média do que a gente foi acostumado a ouvir quando eu era mesmo piado falava na hora de 150 no quadro de 150 no quadro meu deus ela estava falando ou a gente mais normal a gente vê falar em uma hora de 270 no quadro então as pessoas conseguem produzir só que estão com dificuldade para implementar essa produção e vai ter que ser assim vai ter que ser uma pressão para que o governo se sensibilize e tente achar a nossa vida há maneiras para isso e a gente já discutiu algumas delas e eu e o Pedro estava comigo lá e eu comentei isso na reunião que teve uma preparatória para a mobilização G17 no Guaiano se o governo federal se o governo do estado não vamos nem cansar o governo federal se o governo do estado cumprisse ou tentasse a lei do controle fixo sanitário já era uma grande coisa porque os produtores daqui não podem atravessar a ponteira e ir ali no branco em Ribeira em Chuim ou onde for comprar água e precisa mais barato que é bem mais barato não é mais barato é bem mais barato mas em contrapartida pode entrar o arroz de lá que é produzido com esse mesmo imicida que nós não podemos comprar porque aqui no Brasil já os processos químicos já foram proibidos não pode importar o imicida mas pode comprar o arroz que é produzido com o mesmo imicida então tem coisas que não fecham não descompletam então são essas questões que acho que a gente tem que discutir e é isso o vereador Paulo o vereador Léo a vereadora Grace e eu amanhã a gente está embarcando para Brasília vamos encontrar o prefeito já está lá e nós estamos levando aqui uma pauta de reivindicações e aprovamos o requerimento semana passada na casa e nós estamos pedindo que é uma pauta que é da Associação das Novas Reis de Justiça que é a suspensão da importação do arroz do Mercosul pelo prazo mínimo de 180 dias o preço de R$29 das artes e e o prazo a prorrogação do início do pagamento dos financiamentos que é por agora para 31 de outubro desse ano para que os produtores possam pelo menos começar a respirar a ter uma livre porque agosto está chegando e já está na hora de colocar o trator na terra de novo e fazer a próxima lavoura e não não conseguimos ainda nem resolver os problemas do lavoura da lavoura passada passada que a ressema a gente tirou dos campos e nós hoje nós confirmamos a gente está agendado para a quarta que é um agendamento que a gente sabe como é que funciona no Brasil é difícil a gente conseguir pegar os deputados dos gabinetes mas a a Marília hoje conseguiu conversar com uma Paula que é do gabinete de deputada Mandela D'Ávila que é coordenadora da bancada da Uxa até quarta-feira da noite que é quarta-feira às 20h inclusive nós somos convidados para a transmissão do cargo de deputada Mandela D'Ávila o cargo de líder da bancada da Uxa para o deputado do Mendo e nós já vamos acho que nesse momento aproveitar para fazer essa entrega desse requerimento que vamos falar com todos os deputados gaúchos e vai ser um momento propício para a gente demonstrar e demonstrar essa luz que é nossa e que é principalmente dos produtores rurais eu acredito que com isso a gente vai poder dar uma olhada porque os deputados estão longe muito longe e as raras exceções de alguns deputados eles só lembram da gente na hora do voto na hora de vir aqui para olhar os problemas é justo isso não estou generalizando porque não gosto disso mas eu acho que são raros os deputados que acompanham mais de perto essa questão fica muito na conversa e quem pode resolver isso são eles e quem é cobrado muitas vezes somos nós que o poder de fogo é muito pequeno que a gente recebe então eu digo disso para reafirmar mais uma vez que a Câmara é a Câmara de Estado é parceira dos produtores quer ser parceira quer continuar ser parceira e está à disposição dos produtores nós vamos dar um jeito de mandar alguém ao Urbaiano alguns criadores já se colocaram à disposição outros têm outros compromissos particulares mas a gente vai a um jeito de ir lá alguém para que a força política do poder exativo de um Estado esteja representada com relação a questão do oito como eu falei a gente vai tentar rechamar isso mas eu confesso que eu acho que é complicado porque o movimento ele ele está sendo organizado e tem que ser assim que a gente sabe tem que ser assim sem personalidade jurídica eu acho que vai ser um pouco difícil mas a gente vai tentar um pouco dos orçamentos como disse a gente vai fazer o maior esforço possível não só para ir mas também para ajudar os alvozeiros do sindicato o presidente do sindicato hoje me ligou à tarde por isso que o sindicato vai ajudar praticamente os 90% da despesa mas falta o restante ainda e a gente vai trabalhar para conseguir um momento nem se ligar só o vereador o vereador deixou um lembrete aqui que amanhã às 13h30 horas no auditório da prefeitura no auditório da Matias Velho que tem uma reunião do IRGA para definir as prioridades do IRGA organizar a viagem à Burro Baiana é isso então os produtores presentes são convidados acho que eu pedi para o mundo assim como também os vereadores nós vamos então passar o espaço da matéria em pauta nós temos o regime de urgência processo 76 de 2011 progresso de lei 67 de 2011 adotando o poder executivo processo 77 de 2011 progresso de lei 68 de 2011 adotando o poder executivo processo 78 de 2011 progresso de lei 69 de 2011 adotando o poder executivo em regime de urgência processo 79 de 2011 progresso de lei 70 de 2011 adotando o poder executivo e o processo 80 de 2011 progresso de lei 005 de 2011 adotando o poder executivo no espaço na matéria em pauta está aberta a discussão na matéria em pauta são 10 minutos para o atorizar o saco do mônico a palavra é o meu Alexandre Esquita do partido progressista senhor presidente colegas vereadores como líder da bancada do partido progressista eu peço que seja voltado em regime de urgência o projeto de lei número 067 de 2011 que trata da contratação de um professor para a disciplina de geografia de língua inglesa até o final do mês de junho do corrente ano também que seja voltado em regime de urgência o projeto de lei número 070 de 2011 que trata da contratação de um professor para a disciplina de língua inglesa e um professor para a disciplina de língua espanhola para atender as escolas municipais tem sido fundamental na sede do interior e nos balneários continuamos à disposição a palavra da ministra da tribuna discutir a palma não há interesse em discutir vou colocar então em discussão o pedido do vereador Alexandre Escrita líder do partido progressista para que sejam votados em regime de urgência o processo 76 de 2011 o projeto de lei 67 de 2011 o governo executivo e o processo 79 de 2011 o projeto de lei 70 de 2011 do poder executivo isso então está em discussão o pedido de urgência do vereador Alexandre na hora que discuta eu coloco em votação o pedido de urgência aos processos 76 aliás 76 e 79 do poder executivo o vereador permanece sentado a prova que se coloca de pé e rejeita aprovado por maioria absoluta a sessão está suspensa por 5 minutos para que as comissões possam emitir os pareceres vamos passar a imediato a matéria do ano de dias o projeto para cada vereador deve discutir o projeto em votação o vereador dele por favor o projeto de 166 a matéria do ano de dias o poder executivo se levar em contato o projeto é o projeto Obrigado. Projeto de lei 66, 2011, autorizando o Poder Executivo a firmar o convênio com o Centro de Tradições Traúcha Cristóvão Pereira para concessão de auxílio financeiro. Projeto de lei 65, 2011. Mensagem. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a firmar o convênio com o Centro de Tradições Traúcha Cristóvão Pereira para concessão de auxílio financeiro. Há uma administração municipal sempre parceira dos CTGs e grupos folclórios que aumentam o fortalecimento da cultura gaúcha em nossa sociedade, quanto à realização desses eventos. Com isso, mais uma vez, firmamos o compromisso traçado em nosso plano de governo e, posteriormente, no plano plurianual. Lei de diretrizes e, por último, o orçamento que contempla recursos através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Para esse fim, já que o rumo desse governo é atuar de forma transparente, isenta e formar parceria com as entidades que representam a nossa sociedade. O Centro de Geico Cristóvão Pereira, Entidade de Tradições Traúcha, é saque-se até os trabalhos que realizam, participando de salvagados e demais eventos que ocorrem, dentro do que fora divulgando sempre o nome do nosso município. Com os jovens e comunidade em geral, valorizando assim a família moçadense, o auxílio financeiro irá contribuir para a realização do 21º Rodeio Crioulo Estadual, Cristóvão Pereira, que será realizado durante os dias 12 e 15 de maio de 2011, em sua sede de bandeira. Eventos que serão incluídos em nosso calendário municipal de eventos já aprovados anteriormente por esta Cacira de Artigo. Certo de contato com o apoio desse Poder Executivo, subentendo para a decisão e conselho de votação, o prefeito referido ao projeto de lei. Mais o Matheus Vitorino, de Souza, Prefeito Municipal. O processo 75, por lei de lei, meia-meia, doutor e por lei executivo, tem para ser favorável das comissões e está em discussão. Não haverá quem discuta, coloco em votação. O pedido permanece sentado. Aprova, descoloco de pé e rejeita. Aprovado, maioria absoluta. Aprovado, maioria absoluta. Projeto de lei de lei, meia-meia, de 2011. Autoriza o Poder Executivo, se levar contato e proter determinado. Processo 76, de 2011. Eu não falo da mensagem de novo, porque foi o que foi doente, vai ler só o artigo primeiro da lei. Artigo primeiro. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar o contato temporário por excepcional e interesse público de um professor para a disciplina de geografia, para atender as escolas municipais e ensino fundamental, tendo na sede, com o interior e balneários. Em regime de urgência, o processo 76, de 2011. Projeto de lei 67, de 2011. Autoriza o Poder Executivo. Tem para ser favorável as comissões e está em discussão. Não haverá quem discuta, coloco em votação. Deuteronômio permanece sentado à prova, somente que é rejeito. Provado com maioria absoluta. Em regime de urgência, o processo 76, de 2011. Não haverá quem discuta, coloco em votação. Não haverá quem discuta, coloco em votação. Coloco em votação. O projeto de lei 70, de 2011. O processo 79. Eu vou ler só o artigo de novo. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a realizar o contato temporário por excepcional e interesse público de um professor para a disciplina de língua inglesa e um professor para a disciplina de língua espanhol. para atender as escolas municipais e ensino fundamental, tendo na sede como inferior e valneados. Em regime de urgência, processo 79 de 2011, Projeto de Lei 70 de 2011, a 3º do Poder Executivo, que tem parecer favorável das comissões, está em discussão. 10 minutos para a quinta-feira da tribuna. No momento que a gente escuta, eu coloco em votação. O vereador permanece sentado. Aprova que se coloca de PRG, aprovado na ordem absoluta. Em regime de urgência, processo 79 de 2011. Desistens, a 5 tim, não há Tack, mas devo falar manyis. Desistens, a 5 tim. Desistens, bem century e não há time. Desistens, a 5 tim. Desistens, no é não. Desistens, não há iconécole. Desistens, não Somestr Climate fiance. Obrigado. 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 Aproveite a viagem, é cansativo, mas se traz proveito de alguma coisa. Enfim, todo o pessoal que vai a Brasília, que faça uma boa viagem e que traga alguma coisa na vereadora Léo, com certeza. Era isso, meu boa noite a todos e todos de Núñez prestigiando. Obrigado, Adriana Lí, pela hora do sorteio e pela norma do programa do PDT. O que será que veio? Senhor presidente, senhores vereadores, público, eu quero esperá-la saudação, porque eu lamento anteriormente. Meus amigos, eu até ia agradecer o espaço, mas há pouco eu soube que tinha assaltado o irmão de João Propeiro, que tem o mercado ali. E eu fico preocupado. E vou dizer uma coisa para vocês, que eu até tinha parado. Cientificamente, está comprovado e por pesquisas, 1% da população é que rola. E desse 1%, vou repetir, a metade está na cadeia. Sobra bem pouquinho e nós somos os culpados. Nós, nós não denunciamos, se cada um de nós, os ladrões são bem pouquinho em relação a nossa comunidade, só que começa pelos escala superiores, até do judiciário. Porque ele tem comprometimento de família, porque eles têm isso, porque tem aquilo e o cara tem medo de dizer. Se cada um de nós assumíssemos a praça onde está cheio de traficantes, fosse nós todos lá, nós corríamos com ele. Infelizmente, nós não estamos fazendo a nossa parte. Nós, como cidadãos, não estamos fazendo a nossa parte. Nós não queremos ir na delegacia, por quê? Nós não acreditamos também nas instituições. Não adianta ir lá, ninguém faz nada. É difícil, mas está acontecendo isso. Então, a gente vê cada coisa e vamos para lá e vamos para a escola. Meus amigos, permitam-me fazer uma brincadeira, que na hora da, no apagar das luzes da doar, eu tinha visto hoje no Twitter, e aí eu emendei, que os gregos colorados que me foi doido. Eu não quero até nem, senhor presidente, eu até nem entendo nada disso, mas eu não ouvi. Eu tenho que estudar, eu não sou burro, só sou estudioso. Posso até melhorar no futuro. Não, e tem uma frase aqui. Renato rasgou a roupa do rei. E o Renato rasgou a roupa do rei e roeu, mas isso é crime. E o produto de um lobo que está com o Renato. Percebeu também. Muito obrigado. Eu disse que alguma coisa iria para nada. O Renato é que é eslavo, se perdi bem. Estou bom lá, o Renato. O Renato é que é o Renato. O Renato é que o pessoal pensa. A gente tem que ter muito cuidado, sempre que andar em uma rua escura, em um lugar um pouco movimentado, porque não é só nos grandes centros que acontecem. Aqui também acontece. E agora, mas eu estava me lembrando, porque agora aconteceu no comércio. Há uns anos atrás, eu trabalhava ainda na manéria do meu bairro, e o Poço de Charão foi soltado. Há uns anos atrás, fizeram refém, o março, lá, o pessoal botaram no chão. Meu Deus, todo mundo disse que ia botar graça nas portas, aquela coisa. Passou 15 dias, no mês, se esqueceram. Agora, voltou a acontecer de novo no comércio, pode ter certeza. O pessoal vai falar de novo, mas voltou a casa esquecendo. E que nem se o vereador Paulo vai ficar faltando para o nosso compromisso, né, vereador? De tomar alguma atitude contra esses vandalismos e outras coisas que acontecem. Mas o vereador Alexandre trouxe aqui para nós várias obras do governo, vereador. Mas percebe-se que o senhor só citou uma área hoje. A educação. Quando o senhor falou sobre as obras, e eu escutei todas elas, que me chamou a atenção na escola Emílio, a qual eu frequento mais, porque eu tenho uma filha que estuda lá, eles, cheguei lá semana passada, eles estavam fazendo a colocação de um piso na área, só que em cima de um outro piso que eu recei que eu colocado. E eu cheguei e parei do lado do pedreiro e disse Mas o que está acontecendo? O que que era? Não estou entendendo, vocês estão colocando um piso em cima de um outro, eu receio que eu colocaram. É, não sei, não quiseram responder, não sei se alguém disse que não podia dizer nada e perder para os professores. O que que aconteceu ali? Não, a engenheira esteve aqui e mandou o que estava errado, estava em desnível, não sei o quê. E aí estavam simplesmente colocando um piso em cima de um outro. Então, esse tempo, e outra coisa que eu ainda não entendi, a obra do Poço do Falim, o vereador Paulo é vizinho ali, outro tempo a gente reclamou aqui que estava com problemas, já fazem dois anos e meio essa obra, e a obra não é entregue mais, eu acho que vai passar os quatro anos do governo Marga e essa obra vai ficar lá. Eu até ia convidar os vereadores para nós ver o que está acontecendo com essa obra, porque realmente a gente acha que o Rio que é muito tempo com uma obra daquele ano ainda. A gente acha que a gente tem que considerar que a obra da creche deve durar isso. Foi só uma obra muito maior, agora a obra do Poço do Falim é minúscula e tal. A gente fez uma reclamação do madeiramento do telhado, foi acompanhado pela engenheira, acho que foi modificado. E até agora, a gente pode passar lá e perceber, a pintura é feita da fachada, as costas do poço não têm pintura. Tinha épocas que a gente conseguia ver até os espelhos caindo, agora já reformaram, mas eu acho que estão mexendo no interior da obra, porque a gente se vê a luz acesa de noite quando passa lá, e como eu transito muito na estrada, como uma obra no interior, a gente consegue ver isso. Eu ia convidar até os vereadores que quisessem ir acompanhar e ouvir e ver com a engenheira o que está acontecendo, porque realmente é uma obra que já está há muito tempo e não é entregue. A Secretaria de Turismo também é outra obra que está ali, com as portas que parecem prontas, pois até tem o nome lá, mas não se mudam para ali. É outra obra também que a gente deveria averiguar o que aconteceu para não estar ainda em andamento. E uma outra obra que eu ouço até é engraçada, a comunidade achando estranho aquilo lá. É o Poço dos Teixeiras. A comunidade dos Teixeiras se questiona por que o Poço dos Teixeiras se tem um centro construído no Valinho a seis quilômetros. Eles mesmo questionam por que ter uma obra tão perto uma da outra, com a mesma finalidade, e sabendo-se que médicos são muito complicados, no nosso município é muito complicado ter um médico aqui e ter um poço tão perto um do outro. Então, são obras que eu gostaria de convidar o nosso grupo aqui de vereadores para ver essas obras e averiguar há quantos anos e por que ainda não estão em funcionamento. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Eu até, presidente, eu quero aproveitar um ancho no qual o senhor, quando estava falando, deixou em favor dos nossos produtores, do pessoal que está fazendo o movimento para defender os nossos avanços, da defasagem de preso que tem dentro do arroz, e como o senhor colocou, que um litro de herbicida deles não se pode buscar no Paraguai. Se pegar, é preso com um carro em todas. Agora, o arroz deles, que eles produzem por muito menos valor, eles se podem vir para nós. Eles têm que o fertilizante é mais barato, a herbicida nem se paga, e aí vem competir com o nosso arroz aqui. Aí fica difícil para nós produtores segurar dessa maneira. Até eu ver também, vocês que são produtores, talvez até podem me corrigir, se eu tiver alguma falha nisso. Eu não lembro de o arroz ser vendido a menos do preço mínimo de compreendor. Eu não lembro. E hoje o preço mínimo de compreendor são R$ 26,00, R$ 25,80. R$ 25,80, obrigado. Então, eu não me lembro ainda de ter vacões vendidos dentro do nosso município, menos do preço mínimo do governo. E hoje o tempo fazendo isso, algo que é R$ 21,00, R$ 22,00. Então, é sim, é um caos. E esse é o lado que nós temos que se preocupar, sim, com toda a preocupação, porque não tem nada que aumentem a produção que chegue ao preço, que está se vendendo a saca de arroz hoje, para se produzir. De maneira nenhuma, não existe isso. Presidente, na verdade, o arroz não chega no consumidor. Essa diferença que existe do produtor e do consumidor, ela fica no caminho. O produtor não ganhará nem o consumidor. O consumidor também não ganha aquela diferença toda lá, para cair no consumidor. No mercado, ele não baixa. Baixa o produtor. Baixa assim, o produtor, o produtor. O produtor não ganha nada. O custo de um saco de arroz do produtor é de R$ 20 e poucos reais. R$ 21,00. De R$ 19,00 a R$ 21,00. É o custo, o custo de R$ 29,00. R$ 21,00, também se tira. Claro que esse custo de produção, valeu, não está muito a colheita. Aquele que colhe mais, barateia menos o valor. Então, cai muito nessa situação. Mas vamos para lá. Eu até coloquei, falei para o presidente, que estaria disposto, se tiver que passar um dia lá, estaria com vocês, que é cacico, estaria junto também, não tem problema nenhum. Estou à disposição, eu coloquei no nome de disposição do presidente. Estou lá acompanhando vocês com todas as formas, para vocês me comandarem, porque é vocês que conhecem a situação e é vocês que sabem da situação. Eu quero isso e ativar vocês. Isso é um dos plenos de vocês lá nessa luta, que temos que fazer, que somos obrigados a fazer. senão, é para a falência do nosso produtor e sem a nossa agricultura, vai revertar em nós, como disse, o vereador Paulo Pereira, para o tempo. Vai, vai, queira com nós. Mas, o, o vereador Paulo, o vereador Paulo, se lembrou de Grenal, que contou uma história aqui, que eu até não entendi muito direitinho como é que ela foi, mas bonita, muito bonita só, puxou umas palavras que eu achei que não era o dele ali, o presidente, eu tenho uma corrigida lá, mas acho que ele se direitou. Mas, sinceramente, né, sinceramente, quero parabenizar os gremistas e quero dizer para vocês que não foi, não foi só, não foi só alegria na frente da televisão. Então, vejo para vocês que já veio o Renato de Burro, quando tirou o, o, tirou o Rio, o Rio e o, e o Donas. E, ali, teve um empate colorado. Ali, na saída do vereador, teve um empate colorado. E como a cabeça do treinador falou assim, são ídolos da torcida do Grêmio e o narrador diz assim, são ídolos e são chamados do mundo. E eu, a receio, eu tinha dito, meu, lido, que não tem outra explicação. Não tem outra explicação para fazer um serviço aqui. Eu não acredito, não acredito que um treinador profissional, se o Alonso é velho, vá fazer aquilo ali, tirar os dois melhores jogadores do grande dia em campo. Ganhou, porque me respeito escorado. não invogaram nada. Muito obrigado. Obrigado. O vereador de mim, o vereador não está aqui, se não falar o vereador, cinco minutos. senhor presidente, colega, senhor vereador, se você não tem prestigio ao nosso trabalho. Filipe, vereador Paulo, só para, tipo, de brincadeira, eu sou, sou meio visto, mas respeito a todos, eu até falei ali, o Iriam, dá o final da sua frase, que o Renato rasgou a roupa do rei de Roma, e o Renato de Raiva rasgou o resto. O Renato é só para, de brincadeira. Presidente, eu quero, a gente, eu venho questionando aqui nessa casa, tentando adestar com a realidade em relação às posições do governo ao nível federal e à situação da jurisprudência da cultura, a situação do nosso lavoreiro, e isso ainda é de agora, o trabalho que a gente vem, a nossa casa legislativa, vem dando alcunho sempre, o possível, então, todos que aqui se pronunciaram sabem da realidade. Mas uma coisa que a gente não comentou hoje aqui, e a gente tem que salientar e pésse a comunidade dentro do possível, a partir de amanhã, acompanha em relação ao novo código que está para ser votado na semana em Brasília, e isso, no meu primeiro é verbal, a nível de agricultura, e a nível de mostradas, isso é um, eu acho que um dos primeiros passos, que a agricultura agora, se não tiver um apoio do governo, da maioria do governo, no caso da Câmara Federal, não vai ser realizado esse novo código florestal do Aldo Rebelo, e aí vai ficar complicado, aí é 20% de reserva legal em toda e qualquer área, e não vai ter mais a erro. Então, eu peço que todos acompanhem, todos acompanhem, aqueles deputados, aqueles partidos, que os deputados da Costa são vinculados, se vão votar em favor da agricultura, da agricultura, do uso da pecuária, ou vão votar em favor desses ambientalistas, que simplesmente estão vendendo o nosso país, e nós, que é a base rural, que pagamos a conta no final da história. Então, fica uma aleata, e vou me espichar mais um pouco, presidente, eu acho até que a comunidade está se acordando. Nós tínhamos, ano passado, a bancada ruralista na Câmara Federal, de 42 deputados. Hoje, a bancada ruralista na Câmara Federal é 79 deputados, de 535. Então, a gente está, não chega, é uma minoria da minoria, mas, a gente já está conversando, o vereador Paulo. Então, nós que estamos aí, dependendo, dependendo da classe rural, mostrando hoje, se não é a pecuária, não é a produtura, esse preço baixo, o ING vai chegar a cobrança de CMS no município, daqui a dois anos, vai ser fraquíssimo. A gente sabe que o preço do arroz está lá embaixo, e isso reflete também nos costos públicos. Eu vi também um colega, meu vereador, falar que não estou me lembrado o nome, que o comércio local, o tipo falando com o pessoal de oficinas, principalmente, que é um movimento muito alto, horrível, horrível, os produtores reais não estão mexendo em nada com essa maquinária, porque não tem como mesmo, e eles estão dispensando, os funcionários, por causa dessa crise. Então, esse é um efeito dominó, e quando a gente fala em conclui, a gente fala também, comércio local, com oficinas, todos dependem, todos nós dependemos disso aí. Então, é complicado, e se nós não darmos as mãos e não precisarmos nada, não vai começar nada. assim como eu fico faceiro, quando eu vejo a associação atuante, eu fico faceiro, quando eu vejo a associação ativa, atenta a tudo, e me sinto, junto ao meu quartão, eu me sinto orgulhoso, me sinto orgulhoso, porque está, de uma maneira ou de outra, nós acermos, ajudamos, a associação hoje está aí, tomando sua posição, o seu devido lugar, que merece, e defendendo o produtor. Então, eu fico bastante alegre. Só para contribuir, do vereador presidente André, esse combustível que é vendido a um real e três centavos, com os ídios, dos governos, dos países, do governo do consumo, fora a massa, quem entrega esse óleo diesel para eles, é a Petrobras, uma empresa nossa. Então, tem que ver como é um escarço total, o nosso país, é um escarço total, como o nosso, que somos daqui, fazem de tudo para contribuir nos outros, e nós, que somos os donos desse país, somos os pais, vamos dizer, não temos apoio nenhum. Então, é difícil, é difícil viver em um país aí. Só que, isso aí, para mãos políticos, não tenha dúvida, com todo respeito ao governo, a presidente Dilma, quem tem que fazer alguma coisa é ela, e não vai fazer. Só para concluir, eu diria o presidente, quem tem que fazer alguma coisa é ela, está na mão dela, ela não vai fazer. Porque quem está ganhando é a indústria, quem está ganhando é o bem de comércio, e esse aí sim, você tem pensamento. Se tem 79 deputados na bancada, na bancada, na moralista, e 500 de pontos, e 400 pontos de função, esses pontos de função defendendo a indústria. Os representantes ao nosso lado são pontos. E o que a presidenta faz? Se é o trancal do Mercosul, a indústria vai errar, e tem muito mais voto e muito mais peso. Então, quem tem uma atitude de defender a pátria é ela. Isso aí, isso é uma letra, para quando chegar nas eleições, todo mundo vê bem como é que está a situação, e decidir em quem votar. Tudo vai mudar esse ano na história, no futuro, somos nós, os eleitores são candidatos. E eu tiro um outro assunto que... Obrigado, já passou um minuto, já está entendendo. Obrigado. Mostradas está de parabéns. O Sindicato Rural e a Associação dos Arrozeiros fazendo um trabalho de destaque, de força e de, com certeza, de conquistas e de quem sabe também é conquistando melhorias, vantagens para essa categoria, que é a nossa vida, que é a nossa economia, que é onde gera emprego, que é a base do nosso município e do nosso país. Eu lembro que um dia, num dos tantos eventos em que se vai, o deputado federal Alceu Moreira disse nós temos uma Câmara, um Congresso urbano em um país rural. E é uma grande verdade. Vereadora Grace, conversarei amanhã com o secretário de obras sobre o que a senhora nos trouxe sobre o piso sobre piso na escola Emílio. Não, secretário de obras, Laura Severo, que está ali. Foi, desculpa o equívoco. Na verdade, o posto de saúde no Valim não é posto de saúde, é o PSF, aonde terá o médico permanente. Pois é, o PSF no Valim e nos feixeiras não é PSF, é um posto de saúde que é uma extensão do PSF, aonde terá uma técnica de enfermagem diariamente fazendo aos atendimentos básicos e de pressão alguma coisa pouca e que, no mínimo, um dia por semana, o médico do PSF do Valim irá até o posto de saúde dos Teixeiras. destacar aqui a sétima edição do Rodeio de Mostarles que aconteceu de quinta a domingo. Mais uma vez, o tradicionalismo da nossa região, do nosso município, é tratado com carinho, com valor e com atenção que merece. por essa casa, pelo Executivo, por todos os tradicionalistas, temos aqui o Télson Bersilva, que também é líder do movimento tradicionalista e todos nós que, de uma maneira ou de outra, e é tão bom o Rodeio. Eu posso falar, sou filho do homem do campo, um agricultor, e na minha infância, minha bicicleta, tinha, não dois pedidos, quatro patas, que era o cavalo. E a história de nosso Estado, as conquistas de nosso povo, foram sobre o Pato Matos. Temos o Cristóvão Pereira de Abreu, o maior tropilho de Munas, que atravessava a Lagoa do Espado do Estreito, com manadas de Munas, e que ia passando por Lagoa, também cidade de colonização açoriana, chegava a São Paulo. Então, o Rodeio ia ter um bom vereador Paulo, seguidamente fala da importância para as crianças. Vereador, quero lhe parabenizar pela participação do senhor, da sua esposa, como família, do seu filho e do neto do vereador, o Rafael, que deve ter oito, nove anos, e que voa sobre o lombo do cavalo, participando do tiro de laço, e enquanto preparava a gireteada, ele não perdia uma carreira dentro da cancha. Então, a gente vê a importância da nossa história, das origens, do tradicionalismo, da agricultura, hoje mecanizada, mas que os pais de vocês, Mário Augusto, Gustavo, quando começaram a agricultura em nosso município, era bem diferente, né? Hoje, está tudo mecanizado, computadorizado, informatizado, mas nós sabemos, né? Como é que era há décadas, atrás, quando nós nem éramos nascidos, ou ainda crianças acompanhámos. Parabéns a todos por essa luta, parabéns a todos nós, que de uma maneira ou de outra, com as nossas forças, com as nossas ferramentas, com os nossos conhecimentos, mantemos de pé a bandeira do agronegócio em nosso município, em nossa região. Muito obrigado, uma boa semana, voltem sempre. Obrigado, Rodrigo Alexandre. Encerramos a presente do reunião, graças a Deus, convocamos os senhores vereadores na próxima reunião originária, dia 16 de maio de 2011, segunda-feira, às 19h, na sede da Câmara Municipal de Pistar. Obrigado. 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 Obrigado.